Olá Amoradinho da Lili, a pedido da Grade, tá? Hoje eu vim mostrar a vocês como é que eu durmo com o azeite de oliva nos cabelos, tá? Bom, tem resenha minha aí mostrando como é que eu faço, como é que eu aplico e tudo, né? Que é a uniquitação com azeite de oliva extra virgem, tá bom? Foi ele que eu usei. É o que foi que eu fiz primeiro. Lavei os cabelos, só com shampoo, tá? O shampoo que eu usei foi o da seda, aquele laranjinha que contém queratina, tá? Então foi ele que eu usei, porque ele fazia uma hidratação mais profunda, ainda abri mais as cutículas do cabelo, então foi ele que eu usei. Tem uma busca chata aqui no quarto, a gente não é paciência. Usei ele e deixei o cabelo secar totalmente, tá bom? Geralmente quando eu passo o azeite de oliva pra dormir, eu não deixo o cabelo úmido. Eu lavo só com shampoo, espero secar totalmente, porque o cabelo tá seco mesmo. Eu vou, esquento o azeite, tá? Deixo ele bem morninho e passo em todo o cabelo. Minha espigunhinha tá saindo. Gente, eu tenho que aprender a focar no vídeo e esquecer outras coisas, tá? Eu não consigo fazer isso. É coisa horrível. Meu fundo branco, tá? Eu nem coloquei ele direito, que eu acabei de colar os adesivos, então ficou assim. Não tinha nem, depois eu mostro pra vocês, com calma. Então voltando à resenha, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra dormir com o azeite no cabelo. Como eu falei, passei o azeite no cabelo totalmente seco. E o print que eu peguei foi o print Bicaylane e o print Bicaylane tá sujo. Ixi, não sei nem o que foi que enfiei meu print. Aninha, esse aqui não tá banguelo não, tá? Aninha, cismou com o vestido. E assim, eu passei o azeite molhinho em todo o cabelo, tá bom? Então o cabelo tá aqui todo lambuzado pra vocês verem. Olha como tá o cabelo. Né? Todo lambuzado de azeite. Eu lambuzo bem, mas não daquele jeito que o cabelo fica pingando, tá? Ele tá lambuzado. Deixa eu ver aqui. Certo pra vocês? Ele tá lambuzado de azeite, né? Então, eu lambuzo todo esse cabelo de azeite. E o que é que eu faço agora? Agora eu vou pegar a minha touca, tá? Ah, mas Lili, vai sujar a touca. Não tem pra mim, amina. Amanhã de manhã vocês lavam a touca. Quando vocês forem tirar isso aqui do cabelo, vocês lavam a touquinha, tá? Então, eu penteio todo o meu cabelo assim, pra trás, tá bom, meninas? E venho com ele rodando, tá? Boto pro lado e venho trazendo pra cá. Como se eu estivesse fazendo mesmo a touca de nero, tá? E com o cabelo, com o azeite, facilita mais, tá bom? E eu trago o cabelo todo pra frente, desse jeito assim, tá? E venho trazendo. E venho trazendo todo o cabelo, tá? Trago todo o cabelo. Como se eu estivesse fazendo a touca de meia mesmo, tá? Bom, fez isso aqui, eu venho com minha touca, tá bom? Minha touquinha de centro. E vou rodando, vou fazendo nero, tá? E vou fazendo nero. Não tem muito segredo não, tá bom? Vocês podem fazer isso com qualquer outro óleo Que seja 100% natural Qualquer outro óleo que vocês queiram fazer, uma uniquitação E ir dormir com ela no cabelo, vocês podem estar fazendo isso Tá? Eu tenho que comprar óleos minerais Minerais não Tenho que comprar outros óleos minerais, tá? É... Ah, o negócio embolou aqui em cima Como o cabelo embola aqui em cima Eu dou um jeito de Tentar consertar ele e rodo de novo Tá bom É, eu tenho que fazer o óleo de tutano Mas eu não vou fazer em nós Porque eu vou comprar na mão da Simone Eu vou comprar uns óleos minerais Pra estar fazendo resenha pra vocês, tá? Prontinho, aqui Aqui eu fiz minha touca de nero Como eu faço sempre pra dormir Com azeite, tá bom? E quando eu for dormir Porque essa touca aqui vai sair Porque ela é bem folgadinha Pra vocês verem Ela é bem folgadinha mesmo Então se eu dormir só com ela aqui Ela vai sair da cabeça E vai acabar melando meu travesseiro touca, tá? Então, o que é que eu faço? Eu venho com essa touca aqui Tá? Ela é mais apertada Eu tenho ela Eu tenho aquela cheia de bolinha Branco, bolinha, preto Então, ela é bem apertada aqui E eu venho com ela E coloco por cima, tá? Desse jeito que é assim Pronto E assim Parecendo uma doida Uma assaltante, né? Se fosse aquela de merra Eu estaria parecendo uma assaltante Mas não, tá? E assim Eu vou dormir O meu marido já tá acostumado Já me ver de touca Tchouca Pra quem reclamou É tchouca Gente, esse negócio da tchouca Eu não esqueço, tá? Porque a menina cismou Que eu falo touca errada Quer dizer, que nem a touca Eu posso falar do jeito que eu quero Eu tenho que falar certíssimo Então Assim Eu coloco a tchouca Tá? Depois da minha uniquitação E vou dormir Tá bom? E amanhã Eu volto Novamente Com o restante do vídeo Assim que eu Acordar Que eu vou tirar isso aqui Quando eu acordar Né? É Eu vou Minha mãe disse que faz mal Você acordar e tomar banho Lavar a cabeça, né? Então eu vou descansar um pouquinho Tomar café e tudo Depois vou tirar essa bagarça do cabelo E eu volto pra vocês Pra mostrar Como é que eu vou tirar Tá? E Depois eu volto com o resultado Então Grade Uma boa noite pra você Até Amanhã Beijinho meninas Bom dia meninas São exatamente Sete e Deixa eu ver Fica É só Sete e meia da manhã Tá? Eu acordei cedo hoje Tá chovendo em Salvador É Semana toda Foi sol E hoje Começa a chover Se você ouvir Se você ouvir alguém gemendo Tá? Já tá? Deixei essa aqui Pra mostrar pra vocês Como é que fica É O O cabelo Então Eu vou tirar Tá bom? E ele fica assim Ó Certinho E a touca Tá com cheiro de azeite Mas eu vou Lavar ela Tá? Vou tirar Cheiro de azeite Tá carregando E ele fica assim Ó Tá? E eu tenho que pentear Ele ainda tá com azeite Vocês verem Ó Ele ainda tá com azeite Bom Eu passo O azeite Até a raiz Tá? Pra quem tem cabelo Oleoso Evite passar Na raiz Tá bom meninas? Passa só no comprimento E eu venho assim Com calma Toda a calma do mundo E vou trazendo Os cabelos Pra cá Né? Eu tenho que dar um Eu tenho que mudar Um bocado de coisa Aqui nesse cantinho E eu já vi Que não tem jeito Eu vou ter que comprar Um tripé mesmo Bom Eu tiro a touca de meia Tá? Deixa Tinha o cabelo Não é claro E tirei a touca de meia E agora eu vou Lavar Se você não quiser lavar Assim que vocês acordam Vocês podem Tá lavando depois Tá? Não tem problema nenhum Eu vou lavar Agora Porque eu vou sair Mais tarde Então eu vou lavar Ele E depois que eu terminar De lavar Eu vou colocar o cabelo Na touca de meia Tá? E quando secar Eu vou mostrar o resultado A vocês E ele fica assim Bem esticadinho Eu tenho que fazer um vídeo Que... Me tag guiado Para fazer esse vídeo Que foi o ENE por cima Da uniquitação Tá? E eu vou fazer esse vídeo Mas não hoje Hoje não Na próxima semana Hoje não tem coleção nenhuma Então o cabelo O cabelo fica assim Como vocês acordam Ou com azeite De oliva Ou com qualquer Outro óleo Que vocês usem Tá? Eu uso sempre O azeite de oliva Porque eu não comprei Outros óleos Então Eu uso sempre O azeite Bom Eu vou lavar o cabelo E condicionar Aqui eu só vou lavar E usar shampoo E condicionador Não mais nada Tá bom? Meu cabelo tá caindo Pelo amor que eu paro De usar o tônico de alho O cabelo Começa a cair Eu não sei qual é o caso dele O cabelo tá Com o azeite Ó Meu cabelo tá grande Ah Esse mesmo Vai ter surpresa pra vocês Vou ficar de cabelo Ficar de cabelo No cabelo tá grande Palhaça Vamos lá Bom Eu vou lavar E condicionar Olha minha cara Como tá Gente Como é que faz vídeo Assim de manhã cedo Assim que acorda Essa cara horrível Essa voz grossa Desse jeito Vocês me amam Realmente me vêem Desse jeito Assim né A doida Então Vamos lá É Vou lavar E condicionar Com o shampoo Da Novex Broto de Bambu Tá Gente eu tô amando Esse shampoo Os meus da seda Acabaram E Eu tô usando Esses Tá Eu tô amando Esse shampoo Então Deixa o cabelo Super Pra que esse cabelo Ressecado Esse shampoo É uma maravilha Porque o cabelo Fica super Super sedoso Macio É uma delícia Esse shampoo E o condicionador Também nem se fala E o cheiro Também nem se fala Então Dominou o condicionador Shampoo A minha hidratação A minha hidratação Já acabou Só tem só um pouquinho Vou ter que comprar Vou colocar o pote E eu vou usar esse aqui Shampoo E condicionador Eu vou tirar Como é que eu faço Eu tiro Tento tirar totalmente O excesso Do Dos cabelos Do Do azeite Fugiu da memória Do azeite Tá E eu venho Passar o shampoo Eu não passo O shampoo Duas vezes Tá bom meninas Mas se você sentir Que o cabelo Ainda é tão pesado Você passa O shampoo Na sua mente Geralmente Quando eu faço Inquitação Eu não passo O shampoo Duas vezes Tá E o que eu ia falar Gente eu tô beijo Com o meu cabelo Meu cabelo Parece que dá uma crescida De outra tal Ai Esqueci O que eu ia falar Então Voltando no assunto Mas se você sentir O cabelo O cabelo Tá pesado Demais Porque o óleo Ou o azeite Deixa o cabelo Pesado Mas quando você Encharca ele Assim de azeite Vocês lavam Novamente Com shampoo E condiciona Tá Então eu vou Passar o shampoo Só uma vez E vou Condicionar E quando Os cabelos Secar Eu volto Pra mostrar A vocês O resultado Como é que fica Tá Mas Se o cabelo Não estivesse Assim Eu ia deixar Ele assim Gente Cheio de óleo Olha O brilho Que tá Isso aqui Imagine Quando eu tirar Cheio de óleo Cheio de azeite Pronto Eu já tenho um vídeo Pra gravar pra vocês Falando de um negócio Aí Mas depois é fácil Isso Tá Então até Daqui a pouco Deixa eu tirar O qual desse negócio Do cabelo Antes que me bata A preguiça Eu só tiro isso aqui Amanhã Então Beijinho Até meus amores Com o resultado Tá Começou a chover Começou a ficar frio E eu não quis esperar O cabelo secar Naturalmente Não E fui Sequei Com secador Tá Não fiz escova Nenhuma Só fiz secar Mesmo com secador Ó Daquele jeitinho Que eu faço Que vocês sabem Passando os dedos E tudo Bom O cabelo Não está pesado Tá Tem muita menina Me perguntando Que Ah, Lili Eu faço a uniquitação E o cabelo Fica pesado O meu cabelo Não está pesado Mas eu falei a vocês Do jeito que eu faço Se eu sentir Na hora da lavagem O cabelo ainda Continua pesado Eu vou E passo novamente O shampoo Tá Eu só passei O shampoo Uma vez E condicionei E o cabelo Está assim Ó Bem levinho Ó Vocês verem Bem levinho Tá Aqui eu vou fazer O que? Uma touca de meia Agora Só pra Ele ficar Mais bonitinho Né Pra diminuir Mais As angulações Que tem aqui Eu vou fazer A touca de meia Neio Tá Passar um reparador De pontas E fazer uma touca de meia E ele fica assim Ó Bem Bem levinho Mesmo Tá Então gente Pode fazer Esse medo Podem dormir Com O azeite Ou um óleo Que vocês queiram usar No cabelo Tá Que é ótimo É maravilhoso Dá uma hidratação imensa É Eu não sei por que Que essa parte aqui Do meu cabelo Ela fica assim É Me disseram Deve ser o jeito Que você aplique o ENE Não é o jeito Que eu aplique o ENE Porque eu puxo Totalmente o cabelo Pra trás Mas essa parte aqui Ela deve ficar assim E é só Essa parte Bom O brilho Deixa eu pegar o pente Aninha Não vou que eu vejo o pente Eu me lembro da Aninha Arruda Aninha Aqui Tá Ó o brilho Que tá esse cabelo Eu gosto de fazer Uma liquidação Pelo brilho Que o azeite Deixa no cabelo É por isso que eu uso Bastante Só o azeite Ó o brilho Que tá esse cabelo Gente Isso aqui é minha franja Tá Ó o tamanho Que tá a minha franja E eu não vou cortar Mais o cabelo Franja Nada Ó o tamanho Que tá a minha franja O cabelo já tá Já ficando do tamanho Já Do Ó o tamanho Que tá sendo um pulo Esse negócio na cara Então meninas Ó o brilho Que tá Esse cabelo Bem Viblioso Mês Vou botar você Pra cá E eu vou botar você Pra cá Tá Então O cabelo Tá bem Viblioso Bem sedoso Tá Bem hidratado Hidratou bastante O cabelo É Eu tô achando Que As pontas Do meu cabelo Aonde eu não passo Vem nele Estão grossas Gente Essas são as pontas Do meu cabelo Deixa que eu vou Um pouquinho Perto Pra dar pra vocês verem Então Essas aqui As pontinhas Do meu cabelo Tá Estão bem hidratadas Não tão ressecadas Só tô achando elas Um pouco grossas Mas eu vou dar pra fazer É Hidratação de açúcar Nos cabelos Ou vou fazer Uma misturinha Que uma colega minha Me deu Uma dica Tá Ela é de Portugal Tá bom Marina Beijinho da Lili E a Marina E a Marina Me deu uma dica Essa semana Tá Que Ela quando passa Enê Ela também usa Enê E eu vou começar A mandar Enê Pra ela Agora no começo Do mês Todo mês Esse aqui Deixeira e um beijo Tá Mas faça Que vai dar tudo certo E me diga O que você achou Tá Da Uniquitação Pra Mimi É Eu agora vou Limpar as unhas É Eu fiz a unha ontem Mas fiquei com preguiça De limpar Então agora eu vou limpar as unhas Toda vez É um roxo Não Sei Eu acho que na cama Tá parecendo um azul Mas é roxo Tá gente Então Eu vou limpar as unhas É A minha unha Algumas meninas Me mandaram um vídeo Beijo pra todas vocês Que me mandaram um vídeo Da unha Pra eu ver Né Como é que recupera A unha lascada Tá É Eu esqueci o nome das meninas Que mandaram Então manda beijo Pra as duas meninas Que mandaram o vídeo Mas não teve jeito Gente A minha unha Ela lascou Na carne Então ela lascou Daqui Pra cá Tá Vou virar Se vocês verem Ela lascou Esse tanto aqui Então não teve jeito Eu tive que cortar Eu só cortei O lugar que rascou Que rascou Rascou Lugar que rascou Jóia Mais uma Pra minhas fãs Que odeiam Quando eu falo errado Então mais uma Rascou Tá Que quer dizer Lascou Então lascou Bem na carne mesmo E não tinha como eu fazer Do jeito que vocês me mandaram o vídeo Porque lascou Lascou legal Rasgou legal Né Então eu tive que cortar Aí eu cortei Essas duas aqui Do mesmo tamanho E as outras Eu só fiz Dar uma lixada básica Pra ficar No tamanho certo Mas mesmo assim Eu pintei Agora tem que tirar o borrado Então eu vou fazer o que? Minha sobrancelha Que já está precisando ser feita Que está com esse pitombo aqui Tá Que o povo acha Que é resíduo de sombra Tá bom Está com esse pitombo aqui Então esse pitombo que eu vou tirar Eu estou cheio de espinha Ah A pessoa nunca teve espinha Depois de véia Começa a ter espinha no rosto Vai entender Né Mas fazer ok Então é isso aí Espero ter gostado Mais de mais Um vídeo Tá Principalmente minhas fãs Né Que ficam esperando Falar qualquer coisa errada Rascou Rascou E choca Tá Então bota lá o cabelo na choca E vai mimir Tá bom E quando você rascou a unha lá Você vai lá e corta Tá Então Um beijo Um cheiro da Lili Fique com Deus E até o próximo vídeo Vai vai E a câmera tem que ir ligada Essa vez